Para ser técnico aqui em Portugal, você tem que fazer uma coisa que é a certificação. Você precisa ser um instalador certificado. Tem que ir para a sala de aula mesmo, tem que fazer prova, tem que se formar. Porque se você não tiver esse documento, não adianta nada você saber mexer em ar-condicionado. Principalmente no que toca a gases fluorados. Porque se você não tiver essa autorização, você não pode comprar uma garrafa de gás, por exemplo. Nem pode tocar nela. Não, era isso que eu ia falar. Então, o cara sai do Brasil, mesmo que ele tenha todo o conhecimento técnico, ele tem que passar para uma prova, é isso? Você pode ser engenheiro, pode ser o que você quiser. Se você não fizer essa prova, você não pode tocar nas marcas. Onde o cara faz essa prova? Hoje a gente tem uma parceria, nós somos associados da APRAC. Por ser associado da APRAC, você acaba ganhando um desconto e consegue fazer essa prova. Na APF, que é o formador, né? Quem aplica a prova é a Centerno, tem a Ipor também. Enfim, você é preparado ali. Essa prova vai te custar perto de 900 euros para você fazer. Porque você vai ter que fazer a formação, que custa 400 e tal euros. E depois vai ter que fazer a prova, que custa quase 400 euros também, mais o IVA, né? A formação não é obrigada a fazer, mas existe uma deficiência muito grande no mercado de locais que você vai conseguir material para estudar, para fazer essas provas. E é justamente um dos nossos objetivos também, ajudar os colegas que querem aprender a se formar. E talvez aí não vão precisar passar por essa formação desse jeito. Vai ter que passar pela formação, mas não dessa maneira que é. Música Música